Pode ser isso, botando... Daqui a pouco jogam Corinthians e Palmeiras, a última partida do Campeonato Paulista de 94. Outra solicitação dos nossos amigos telespectadores é o jogo do Palmeiras com Corinthians em 90. Nós vamos pro Corinthians, você acompanha com a narração de Marco Antônio Matos. Tá lá dentro, é verde, é do perdão, perdido número 8. Não só desarmado, como abriu espaço na sua zona para o contra-ataque do Mauro. Júnior cobriu, o Mauro levantou, olha o Fabinho, ajeitou, Tupan, vem de trás. Gol! Tá lá dentro, é do Corinthians, é do Corinthians, Tupanzinho número 10. Dá um a um o clássico aqui no Pacaembu. Bom jogo pra você, ao vivo pela rede moderante. Mauro! NOOOOO! Tupanzinho número 10. Tupanzinho número 10. Tupanzinho número 10. Tupanzinho número 11. 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 Legenda Adriana Zanotto